Oi galera, tudo pra vocês? Eu descobri que a Moncase conseguiu um bloco de diamante Ela encontrou um bloco, galera, de diamante, minerando E tá muito feliz por causa disso E eu, JVNQ, estou disfarçado de madeira Porque ela não vai me encontrar, né? Olha, olha, olha! Impossível me achar! Não tem como me achar, olha, olha, olha Impossível, galera E eu vou invadir a casa da Moncase, galera, com minhas habilidades de... De ninja De explorador e de guerreiro Vamos lá, galera Ali é a casa dela, ali tá a casa dela do Terra, tá vendo? Vou com calma, porque eu soube também que ela colocou várias armadilhas, né? Meus espiões me avisaram Então eu não irei cair em nenhuma dessas armadilhas Porque eu sou muito habilidoso o suficiente Pra não cair em nenhuma dessas armadilhas E ela tá ali, ó Toda felizinha com o diamante dela Ó Lá vai ela Ai, ai! Galera Socorro Socorro Ok Tá tudo bem, pessoal Não tem nenhuma armadilha aqui Eu vou dar a volta aqui Ela tá logo ali na frente, pessoal Vocês tão vendo ela? Eu não tô Mesmo de chance da armadilha de urso aqui Ah, não funciona Porque eu não sou um urso Olha aí Eu não sou um urso A armadilha não funciona Eu acho que você tá Relaxa, tem armadilha, pega burro Pega burro Quem manda ele pega burro? Porque ele não tá na casa ali, galera Olha aí Ah, de novo não! De novo não! Meu Deus, é o palhaço Que isso ali na casa Olha ali Ele não me viu, ele não me viu O que importa é que ele não me viu, pessoal Se não viu a gente, a gente tá seguro ainda Vamos dar mais uma vez na volta aqui A casa Tem que cuidar com esse espaço em branco Espaço em branco não tem ver Grama, é porque é uma armadilha Olha, tem um skateboard na porta Cuidado Apagar esse fogo aqui Porque eu nem pensar que ele passa pelo fogo Ué! Ué! Que isso? Que isso, mano? Ai! Acabou Galera Que armadilha é essa? Pega burro Entra na água Quando eu for entrar na água Eu vou parar de pegar fogo Olha, eu parei Grasco Oh! Agora eu entendi Ela tem uma armadilha na casa dela, pessoal Tem várias, na verdade, né? E aqui tem um ventiladorzinho Que me desligou Desliguei Olha, tem um tapete na casa dela Um case Ah! Não, não! Um cada Galera, eu tenho que quebrar o skateboard O buncase botou um skateboard na porta Já sei Vou fazer o que eu não fiz antes É por trás da casa Eu tenho uma armadilha aqui Dá pra... Pera, 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 pera Aqui, caindo um buraco Vamos fingir que nada aconteceu Minha armadilha toda quebrada, galera Mas eu vou renovar ela aqui Eu preciso de um capacete novo Ai, porra Isso não é... Ela vai acabar descobrindo que eu sou o JVNK disfarçado Ok, eu tô com lentidão Não sei porquê Deve ser da armadura Opa O buncase tá recebendo mensagem no WhatsApp E não ficou silencioso Clicou agora Olha a data diamante dela, galera Vou atrás da casa Aqui! Ah! Não! Aí! Oh! Oh! Ok, pessoal O buncase tá... Tá muito esperto O que tá acontecendo, galera? Não é, não pode ser Já sei Eu vou quebrar o meu skateboard, então Hoje não Hoje do que eu quero esses armadilhos tomo Entra aí, então, Jatinha E aí, amiga? Não é, beleza? Beleza? Opa, entrei Ah! E aí, amiga? Vamos ficar aqui em cima do baú Beleza? Não caem nessas armadilhas beixas Que você coloca qualquer... Como eu vou cair nisso, velho? Porque você me der essas falações E aí, Jatinha, beleza? Beleza, amor? Quanto tempo, amigão? Quanto tempo, amigão? Tudo bom? Entra aí, fica à vontade É... Então, eu posso entrar aí mesmo? Entra aí, fica à vontade, Jatinha Tem pra onde eu vou ficar no mesmo bloco com você? Demorou pra chegar Não tem pra lá não Fica aqui Aqui eu não vou ficar Não, não De boa, de boa Eu percebi que esse bloco não é tão legal pra mim Sabe? Tô, né? Um pouco, né? Tô gripado Tim, tim Não posso passar grip pra você Você te machucou muito vindo pra cá, Jatinha? Sim Ô, você viu a estátua que tem ali atrás? Que estátua? Não viu? Mentira, deixa eu te mostrar Sobe meu diamante Deixa eu te mostrar Volta aqui Devolva Devolva Cadê o diamante? Trubou Tá não Vocês nunca saberão Bota de volta Bota de volta Jatinha Bota o meu diamante de volta Galera, eu estou me sentindo interrogado E triste Botei, irmão Sai 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 de cima Sai de cima Por que, irmão? Sai Sai, meu irmão Sai Você está querendo botar o bloco da visita aqui, hein? Sai Sai de cima Eu não sei quem me tira daqui Eu vou te tirar Sai, pronto Pronto Meu irmão, eu vou aqui fazer o que? Não é nada, não Eu já estou vazando já Foi bom te conhecer, irmão Valeu Toma o diamante Peguei o diamante, hein, galera Oi, galera Eu achei que caí num buraco e morri O famoso Me devolve JV JV me desce Você não fez isso Você não fez isso Nunca é isso que aconteceu, irmão Porque eu estou preso na casa, irmão Porque eu estou preso na casa, irmão Ai, ela está querendo sair daqui Você vai sofrer Volta Volta aqui Devolve Oh, galera Quem é o Aniquilado do Minecraft Que está com a poção também, galera? É parecido com o Amuncase Me diz aí Cala a mão Depois sou eu Que bota Que fico fazendo as coisas, está vendo? Eu estou aqui dentro E agora, me dá uma tocha? Não Espera, galera Eu já sei como fazer uma tocha Espera aí, tudo escuro aqui para mim Minecraft é isso que está tudo escuro Aí, boa Vou me dar para uma luz JV Devolve o peitoral Peitoral? Mas você quer diamantes Eu não Peitoral Eu quero cheirar a floresta Eu não usei nada Galera, vocês tem como provar Que fui eu Não tem como JV Não tem como Não me faça usar Não me faça usar minha arma secreta Ah, você não tem arma secreta Você vê se a arma secreta Eu já tinha usado Eu vou fazer uma tocha aqui Eu estou gostando dessa casa aqui Eu nunca achei uma casa E um peitoral de diamante Essa arma secreta é boa Eu não tinha pensado não Eu não tinha pensado não Eu já tinha Você está precisando de um lar mesmo, né? É verdade Eu também acho Você está precisando de um lar Ok, eu achei um obsídio também, né? É verdade Obsídio é bom para você fazer um portal para o Nether Fico feliz É verdade, né? É isso aí Pô, então eu vou colocar aqui, né? Deixa eu ver aqui Pronto, aí, ó Melhor para mim Posso me acostumar com essa prisão aqui Mas quando é que eu saio, amor? Buraco? Ô, amor Ô, amor Ô, amor Liberta aí, amor Galera, eu estou preso nesse buraco O que é que eu posso fazer para sair do buraco? Você tem como me libertar? O que você quer, amor, case? Diamante? Eu dei o diamante já Agora, ela não... Pera aí, deixa eu pensar Vou fazer uma picareta Vou fazer uma... Não Já sei Se você vai ficar aqui, eu vou ficar aqui também E a gente vai ficar aqui Ok 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 Sem o lado da casa Vou dizer que vai sair Sem o lado da casa Vou dizer que vai sair primeiro da casa, galera Quem ganhar do outro na tapa E der tem penulto lá fora Ah, é? Vamos ver Você acha mesmo, Jotinho? Essa prisão... Eu vou ganhar Você não vai ganhar nada, Jotinho Eu posso ter certeza que não Por essa você não esperava Você veio de cabeça para trás Para mim É a minha do exorcista Jotinho Depois que você me roubou tanto Eu decidi fazer isso Se eu não vou ser feliz Você também não vai Seu lado da casa é esse Meu lado da casa é esse Você lida com suas coisas Eu fico com um baú Do que eu não acabei um crafting table? É E você fica com a fornada Tá bom Eu acho que posso conferir com isso, galera Eu acho que vou conferir com isso